E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Austatua e Defense, é gente, muitas novidades né? E hoje vou estar trazendo todos os códigos pra vocês, todos os códigos funcionando perfeitamente Que vai ajudar vocês aí num jogo, ao longo do jogo Também aqui ó, liberaram muitas coisas aqui, ó, esses personagens aqui já liberaram Liberaram muito Stardust né, Stardust ajuda demais Vocês sabem disso né, porque os personagens de sete estrelas Mas aqui ó, antes de passar os códigos gente, ó, agora só vai liberar Em 21 horas tem mais níveis desbloqueados, então daqui a 21 horas vai ter mais personagens Que tipo a Atari né, tem também a cápsula de fantasma Eita então, tem que ficar ligadinho, daqui a 21 horas, rapidão, rapidão o tempo E a pessoa tem que pegar, porque tem que dar uma formada aí né Tem que dar uma formada, dar uma pegada aí nesses personagens aqui Porque pegando aqui gente, ó, só mostrar pra vocês Deixa eu ver, tá parei, tem que pegar daqui, pronto Aqui, aqui, vamos lá gente, e pronto Mais uma cápsula fantasma Necessariamente, agora só daqui a 21 horas Pra pegar mais Stardust e mais gemas e mais coins e tudo mais né Vamos clicar aqui na grenadinha, colocar os códigos rapidão Porque código ajuda demais Então galerinha, são vários códigos né Com certeza ajuda demais Então vamos passar o primeiro O primeiro código é simples e é fácil Rap Holidays Então no caso daqui a um minuto vai liberar aí pra mim Então, Rap Holidays Esse aí, Rap Holidays Hum, isso vai ajudar demais né Vamos lá, vamos lá, vamos lá galerinha Vamos lá, porque tem que aparecer né Deixa eu colocar de novo É um minuto, espera um pouco Que aí o código já funciona É, vou passar outro logo então O outro código é fácil É só tirar o 1 e colocar o 2 Ó, 20 minutos, tem que esperar Então, Rap Holidays 2 E o outro, só que tem que esperar 20 minutos Então, quer dizer, vocês vão ficar rico do Stardust Beleza, vão ficar bons de Stardust De gemas, de icões Né Então, isso ajuda demais Vamos lá, mais um Mais um código aí pra vocês Coloca o código aí PreChristmas 2023 PreChristmas 2023 Isso é fantástico Muito bom mesmo Mais um código aí Mais um código aí Vamos lá, mais um código aí Esse código é PreChristmas 2023 Vamos lá, mais um Mais um código agora Neostar PES 69 Neostar PES 69 Esse código vai te dar 150 Stardust Os outros Necessariamente Necessariamente Eu só vou saber Né Porque na hora de colocar Né Na hora de colocar de novo Que é o Né Vou colocar aqui de novo Colocar aqui de novo Ó Ganha aqui 5 mil gemas E 200 Stardust Com isso Vou fazer o que? Ó Tem o Banner Z aqui Que esses personagens Eu já tenho O Aqua Goku Com certeza Eu já tenho Eu tenho aqui Vamos no especial aqui Tenho vários personagens Especial aqui Ah Isso aqui O Aqua Goku E Eita O Goku Stint Esse Z não tem não Vamos tentar pegar Vamos lá Já pra fazer O Aqua Goku Né Rapidão 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 Eu passei Ó Aqui eu consigo rápido Quer ver? Olha Eita Vamos lá Agora Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Tem que ficar vermelho Gente Ficar vermelho Mais uma vez Vamos lá Se não conseguiu Fazer a estratégia Que eu uso sempre Vou pro mundo Pro outro mundo Que aí muda Tudo Mas sempre dá certo Pra mim Não dessa vez Né Vamos lá Eita Vamos lá Vamos lá É porque eu tô acelerando Pra ver se Ai Goku Hum Será que não vai conseguir? Será que não vai conseguir? O Aqua Goku Deixa eu ver aqui É Vamos clicar aqui Aqua Ai já tem Gente Já tenho Entendi Vamos fazer o que no sum Isso aqui Eu acho que eu não tenho Não Mas o Aqua Goku É diferente E isso aqui Justiça de universidade Vamos ver aqui Justiça Não tenho Esse que não tenho Então vamos tentar pegar esse mesmo Vamos Desejo de sorte Galerinha Vamos lá Confirma A aventura tá cheio Então é o seguinte Gente Ó Vamos passar os códigos Tudo de novo Deixando um like Compartilha Escreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeo aí De simplesmente A estátua de defesa Vamos lá Passar os códigos De novo Então vamos colocar os códigos De novo Pronto Então os códigos É esse aqui Colocou os códigos Rap Holidays 1 E o 2 Tá vendo? 13 minutos Pra funcionar o código Então Rap Rap Holidays 2 Então é isso gente Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Em Terima E o Tchau, tchau. Tchau.